Você está no canal A Beleza do Bioma Caatinga, que é a entrada da Mucupira, certamente a Patamonoceridoensis. Começou a chover em Petrolina e agora nós vamos observar como está essa abelha. Está surpreendendo a quantidade de resina que ela está trazendo, a resina branca, traz pólo também, a atividade dessa abelha é mais pela manhã, já falei isso em vídeos anteriores, mas vamos fazer uma revisão que eu preciso ver como é que está por dentro. Eu faço uma revisão a cada mais ou menos 15 dias, eu olho minhas abelhas, todas elas eu tenho que olhar porque pode surgir alguma coisa, apesar de forte, muito bonita, a abelha negra. Observe isso aí e vamos observando, tá? Vamos vendo aí a abelha trabalhando muito. Agradecendo a vocês que estão no canal A Beleza do Bioma Caatinga, se você quiser dar uma força ajudando nas inscrições, divulgando o vídeo, deixando o seu like, tocando o sino para receber outros vídeos. Agradeço a todos. Está acompanhando? Olha, é cedo, essa abelha já falei também sobre comportamento, ela trabalha mais nas primeiras horas do dia e ao final. Amanhecer ou entardecer, é assim que funciona, nas horas quentes ela se recusa a trabalhar. Mas interessante, isso é a biologia do animal, cada espécie, cada ser vivo tem seu comportamento. Só abrindo a caixa, vê que ela é bem ajustada, mas mesmo assim tem que olhar. Ela tem um acetato e essa abelha acumula muito barro, mesmo bem ajustada aí é uma questão característica. que ela está nas laterais da caixa, não precisa fazer e botar barro quando vai transferir a abelha, tá? Já falei sobre essa abelha, como foi chegando na minha criação, olha aqui as cria, cremadura, muitas cria, opa, e aí ela faz essa estrutura de barro, embaixo aí tem mel, boa par, aqui na extremidade dá para ver que ela não colocou o barro, tá? É o equivalente a geoprópolis. e tem muito alimento, não estou alimentado, ela já bem estabilizada na caixa, caixa Santos, feita de timbaúpa. Observem, essa parte desbranquiçada é fungos, isso é natural da espécie. Olha, agora aqui aparecem uns bichinhos, umas larvas, vamos olhar aqui, olha aqui as larvas, se movimentando, tem que matar, por isso eu tenho que fazer essa limpeza. eu vou observar se na próxima semana, quando fizer a revisão, se tiver assim, eu já desenhei com acetato, para trocar, substituir, isso aí eu boto na água para limpar, para ver também, né? Tem que ficar de olho nisso aqui, porque, estou vendo aqui só debaixo, não é moscas soldadas, não é moscas floreja, não é larvas dessas moscas. Então, aqui vamos mostrar aqui uma coisa para vocês, essa parte aí, marrom, mais central, essa aqui, isso é resina, já falei disso anteriormente, faz parte das abelhas, as abelhas tem essa maneira de acumular, a referência delas, olha aí, um suporte de mel muito bonito, ela faz esses filamentos, mas, uma vez, olha nas crias, observei, não vejo a aleia, também não vou forçar a barra, não vou mexer com essa abelha, vou deixar ela aqui, porque eu tenho outra coluna de coqueiro, que está no jardim, que foi o Ricardo, o criador de lá, que vinteu. Mas é assim, também já apresentei muitas abelhas, já apresentei, só numa da saída da Caatinga, 116. Essa é a bacatela. Lá eu já vendi mais de 300, quase 400 colônias, de vez em quando eu vendo mais para manutenção, também tem investimento. Uma caixa dessa não sai por menos, no acabamento, menos de 60 reais, no mínimo, sem contar todas as despesas que a gente tem, tem que cuidar, porque eu estou fazendo um vídeo falando sobre a falta de cuidado. Pessoas todas, esses caras não sabem nada, só sabem que tem a cabeça só para separar as orelhas, inventando de criar abelha, inventando de ensinar, que não ensina nada, e as pessoas querem criar abelha em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, e perdendo uma abelha, tem sido uma questão séria. Toda hora eu recebo informações, ah, perdi minha abelha. Entendeu por quê? Porque não sabem criar, as pessoas que passaram abelha para vocês também não ensinaram. Bom, aqui elas estão bem quietinhas, engraçado que elas estão quietinhas aqui, mas já saiu um monte e eu deixo, levo para uma distância para poder fazer essa revisão. É importante ver isso, tá? O dia não está frio, se tivesse frio eu não abria. Não é um horário frio nem de menor temperatura, bem maior. Tem que ser um pouco cauteloso nessa situação. Olha aí, muita coisa. Ainda tem umas lavas aqui, lava andando, bichinho andando. Não sei que bicho é esse, não tenho ideia. Olha aí, é uma larva e um inseto. Está aqui na colônia. Eu vou ter que ficar atento para isso. Isso pode ser danoso, tem que ficar atento. E eu acho que até essa semana eu vou fazer, lá para sexta-feira eu vou fazer mais uma vistoria, fazer uma revisão. Olha aí, muitas abelhas estão calminhas. Hoje elas estão calmas, bem calmas. Essas mais claras, quase brancas, são as abelhas novas, recém-nascidas. Então é isso pessoal. Felicindo a você que acompanha o canal Abelhas Bermatatinga. Sucesso na criação de vocês. Fique atento, porque qualquer descuido você perde uma abelha. Natália, lá está o nome do canal do Wesley. Wesley é a menina natureza, tá? Dê uma força para o Wesley. Um abraço a todos. E aí